Olá, sou a doutora Eliseth Kaffer e nosso conteúdo do dia é sobre refluxo gastroesofágico. Nem sempre a pessoa que possui refluxo tem o sintoma de queimação, azia, pirose, gosto metálico na boca, saburra na região da língua, dificuldade de digestão, empachamento. Existem sintomas que enganam o quadro de refluxo gastroesofágico. O refluxo é causado pela fragilidade, pela diminuição do tônus muscular de duas válvulas, da cárdia e do piloro, que fecham tanto a superfície superior quanto inferior do estômago, gerando uma liberação do suco gástrico tanto para a região do estômago e do esôfago, gerando aquela sensação de queimação, como a liberação precoce dos alimentos do intestino delgado, gerando estufamento, gases, flatulência, diminuição de absorção de nutrientes, vitaminas e minerais. Quais são os sintomas extra digestivos que você pode inferir que está com refluxo gastroesofágico? Sinusite de repetição, alergias respiratórias, tosse crônica pela migração do alimento através do esôfago e uma microbroncoaspiração principalmente noturna. Então, tosse crônica noturna, pense em refluxo gastroesofágico, anemia de repetição, alterações intestinais, síndrome de má absorção intestinal, síndrome do intestino irritável, labilidade emocional, visto que se o estômago não faz a primeira digestão de maneira correta, ocorre uma fermentação intestinal e diminuição da produção de serotonina e endorfina. Aí a pessoa pode apresentar ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade, pode apresentar aumento de frizz no cabelo, unhas quebradiças, pele seca, tudo isso pode ser sinal de refluxo gastroesofágico, ou seja, nem sempre aonde está a causa do problema está o sintoma. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, deixa sua pergunta aqui pra gente fazer um conteúdo personalizado e aprofundado pra vocês.